Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos aqui à live da Academia do Traço. Opa, está acabando a bateria da Academia do Traço. Salve aí, galera. Deixa eu colocar aqui meu carregador e daí meu celular vai ficar de ladinho. Cara, aí. Bem, beleza, né? Antes de ladinho do que sem live. Salve, Osmose. É o cara fera aí do Caligrafite. Salve aí, pessoal. E hoje, galera, hoje... Bem, eu sou o Smite, aqui da Academia do Traço, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre velocidade. Dá para aprender rápido? Como que a gente acelera o processo de aprendizado? Como é que acelera? Então, é isso que eu vou falar hoje. Salve. Universo das escritas. Deixa eu até ver qual o título que eu coloquei aqui. Ah, é. Eu coloquei o título assim. Como aprender mais rápido. Esse é o título no YouTube, no Facebook, que eu estou usando o título. Aqui eu entro, não sei colocar título, mas eu já sei colocar depois. Então, quando eu salvo a live, agora eu estou colocando capa nas lives do Instagram. Antes não tinha um capa. Agora eu descobri como é que faz. Aí fica outra história. Salve, Vitor. Nani. Bem, e aí, qual que é a pegada, né? Como aprender mais rápido? Galera, eu fiz um script hoje. É sexta-feira, mas eu fiz um script. Por que que eu fiz um script hoje? Porque senão, galera, eu me perco completamente. Aí eu viajo, vou para outro assunto. E sabe por que eu faço um script? Porque esse canal aqui é um canal da Academia do Traço. É uma ideia de um projeto. Então, como é um projeto, eu tenho planejamento. E nesse planejamento existe o conteúdo a ser tratado. E daí, o que acontece com o cara aqui? Ele não se planeja, não faz roteiro, coloca um tema, faço live, viajo para tudo que é lado. E daí, depois, eu assisto a live e falo, pô, mas eu nem falei sobre o tema. Então, o que eu fiz? Vou abordar o tema, porque eu acho legal, até para quem está assistindo, né? Porque tem muita gente que veio aqui porque olhou o tema e pensou assim, cara, eu quero saber, eu quero aprender sobre isso. E a galera não veio aqui. Não é todo mundo que vem aqui para bater papo comigo, né? Para... Ah, sem problema, sem problema. Ah, legal. Assiste lá, cara. E depois deixa teus comentários. Valeu, Osmose. Uau, é uma correria que você nem imagina. É uma correria. Ah, produtivo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Tem a ver com a eficiência, né? Tem a ver com a nossa produtividade, tá? Então, foi legal, até você comentar sobre isso, né? Lives, trabalhos, arte e ainda é professor. Então, olha só, como aprender mais rápido. E não é só aprender mais rápido, né? Como é que a gente dá conta das tarefas do nosso dia a dia sem perder nada? Eu acho que a gente perde, às vezes, algumas coisas, né? Porque você tem que fazer escolhas. Você tem que ter prioridade. E a prioridade faz com que as atividades que não sejam prioritárias acabam ficando para amanhã e para depois de amanhã. O problema é que, às vezes, a gente não deixa as, digamos, as atividades não prioritárias para depois e deixa as prioritárias. E aí você se embola. Aí você se embola. Esse é o grande problema, né? Então, o processo de eficiência, né? Ele vem, digamos, é um auxiliar nesse aprendizado mais rápido. E, na verdade, a maioria das pessoas está buscando o quê? Nem está buscando aprender mais rápido, mas está buscando organizar as próprias tarefas do seu dia a dia, né? Para ter tempo de vir aqui, às 9 horas de sexta-feira, sentar e falar assim, bem, vou assistir uma live do Smite. E, galera, os próprios modos falaram assim, ó, hoje não dá porque vou ficar só um pouquinho porque eu tenho trabalho aí. Quer dizer que ele não é organizado? Não. Às vezes, quer dizer que o cara tem muito trabalho mesmo, né? Mas, quase todos nós sofremos do mal da falta de planejamento, de organização, de determinação, de prioridades, né? Cronograma. Cronograma é uma das palavras que eu vou falar aqui hoje. Cronograma é você acertar... Salve, Atílio! É você acertar... Cissa! Seja bem-vindo, Dom! Cronograma, o que tem a ver? Eu dou aula em universidade e, quando eu dou aula de projeto, um dos primeiros tópicos que eu abordo, quem já teve aula com a minha Cissa deve ter visto isso comigo, né? O que eu falo? Cronograma. Vamos listar as nossas atividades e quando que elas são, quando que a gente executa cada uma delas e qual o prazo de execução quando elas funcionam mais de um dia. Então, você tem que listar todas as suas atividades, aquelas que se repetem, aquelas que acontecem pontualmente e tem aquelas que acontecem por vários dias. Então, você tem que listar e saber que horas que você dedica, que tempo que você tem de dedicação para cada uma dessas atividades. Isso! Pega aí! Papel e caneta. Massa! Gostei! E no final, ali, eu vou fazer um desafio para vocês, hein, cara? Eu até anotei ali, porque eu ia fazer um desafio só para os meus alunos de caligrafia. Daí, eu pensei, já que eu vou falar disso aqui na live, se não tiver aluno meu na live, eles vão ver depois no nosso grupo. Eu tenho um grupo do Telegram só com alunos. Eu tenho dois grupos do Telegram, galera. Tem um lá que é o canal Academia do Traço, que eu posto as novidades, de vez em quando fica meio parado, de vez em quando é bem intenso. Depende também da interação, às vezes a galera interage pouco e outra, por conta de tempo. Às vezes, eu vejo que a galera entra lá só para ver se tem alguma novidade, né? Legal! Então, fica aí que logo no final da live eu vou fazer o desafio, tá? Que é justamente para você fazer o teste se você consegue ser eficiente no treino de caligrafia, ou no treino de letra, ou no treino de qualquer coisa que esteja envolvido com as escritas, tá? Que é esse meu foco aqui. Bem, então eu vou para o script, né? Vamos lá! Salve, Emorphs! Pô, como é que teu nome, cara? Emorphs? Vim? Bem, você sempre está por aí, né, cara? E daí eu... Pô, eu gosto de saber o nome da galera. Salve, Nilson! Bem, vamos lá, então. Script. Eu estou me achando estranho hoje, porque ontem eu estava de chapéu e hoje eu estou de toca, né? Hoje tem uma esfriada, aqui eu pus a toca. É que eu vim, fui buscar a minha filha, daí eu vim da rua, daí estava friozinho, né, cara? Daí eu pus uma toquinha. Ah! Beleza! Não! O desafio é conforme a tua... É uma medida individual, você vai ver. No final lá eu vou passar esse desafio de você incluir uma prática diária e daí você verifica se realmente isso te ajudou a chegar até algum objetivo. Bem, vamos lá, então. Aprender mais rápido. Tem duas palavras-chave que estão conectadas com aprender mais rápido. Uma é foco. E outra é eficiência. E eficiência resume cronograma, determinação, prática, tudo, tá? Porque eficiência é você fazer uma atividade, é você tornar aquela atividade de mais rápida execução. Eficiência não é você fazer bem feito, é você fazer mais rápido. Então a gente tem que cuidar muito com a eficiência, porque às vezes a eficiência torna o resultado com qualidade inferior. Você é super eficiente, só que você fez tão rápido, tão nas coxas, que chega o resultado final e você, pô, você fez mais rápido. Mas olha que porcaria de resultado, né? E não acontece às vezes isso que você está com pressa, galera? A gente está com pressa e, nossa, hoje eu dei conta rapidinho. É, mas olha o resultado que se teve, né? É assim que acontece. Então o que a gente tem que fazer? Bem, se você está pensando em eficiência, você também tem que pensar em qualidade, tá? Mas qualidade é um adjetivo, é uma característica do teu produto. Então vai de cada um. Eu gosto de ter qualidade, de ter excelência no meu trabalho. E aí o que acontece? Quanto mais excelência, mais difícil de você diminuir o tempo de execução. Não é verdade? Por quê? Porque quanto mais você se dedica, mais você vai arrumando detalhes e arrumando arestas e faz de novo e não está legal assim. Eu preciso me preparar mais, eu tenho que pesquisar. E aí acaba ficando um processo lento. E a minha ideia de hoje, o que que é? Como fazer mais rápido, né? Como aprender mais rápido, tá? Aprender. É que eu falei como fazer porque eu estou pensando na aquisição de uma habilidade. Digamos assim, você quer melhorar a tua letra, quer melhorar a tua escrita copperplate, a tua escrita cursiva, a tua escrita chicana, a tua escrita gótica, a tua escrita romana, a tua escrita, sei lá, qualquer escrita. A tua escrita pessoal, não tem problema, qualquer escrita. Como que você faz para aprender mais rápido? De repente você vem assim, pô, eu venho treinando já faz tanto tempo e não vejo melhoramento, né? Não vejo a coisa acontecer de uma maneira clara, né? Não vejo o negócio melhorar, eu só vejo que eu continuo na mesma. Então é para essas pessoas, é para vocês. Bem, uma coisa que não dá para fazer, tá? Eu listei aqui porque eu fiz isso já. É vários estilos de escrita ao mesmo tempo, fora da ordem, inclusive de complexidade. Então, cara, assim, você não domina nenhuma escrita além da tua, que é aquela história assim, mal e porcamente, né? Aquele cara que faz só garrancha, que ninguém entende. Então, você não domina nem a tua. Aí você quer começar por uma super cheia de detalhes. Pessoal, se eu quiser começar pela gótica, aí você acerta. Ah, a gótica, a gótica é a textura quadrata. Inclusive, eu começo pela gótica, tá? No meu curso, mas não é isso que eu vou falar hoje aqui. Olha lá, se identificou, legal. Bem, então, o que acontece, né? Eu já fiz isso, né? Porque como eu venho da prática de escritas, digamos, modernas, contemporâneas, né? Escritas, então, eu, desde de mais novo, eu já fazia diversos tipos de escrita. Escrita cursiva, escrita meio... Escrita cursiva, não. Escrita com letra de forma, escrita... Escritas, assim... Esqueci o nome agora, cara. Tipo máquina de escrever, aquelas escritas, assim, formais, não escritas históricas, tá? E aí, quando eu comecei a me interessar com as escritas históricas, né? Eu falei assim, cara, que legal, que universo legal. Eu vou testar. Eu vou começar por essas oito aqui, nesse nível, né? Então, tá. Eu vou fazer um pouquinho de uncial, um pouquinho de gótica, um pouquinho de insular, um pouquinho de humanista, um pouquinho de copperplate, um pouquinho de brush script, um pouquinho de imperial romana. E o que aconteceu? Passaram os dois anos e eu não aprendi nada. Aprendi nada. Eu ficava patinando. Porque quando eu fazia uma... Boa noite, Tercília. Quando eu fazia uma, eu já queria fazer a outra e daí eu não decorava nenhuma, não tinha técnica, não tinha sequência. Por quê? Porque eu tinha só conhecimento da área de design gráfico. Então, eu tinha uma ideia de que eu tinha habilidade. Olha só que perigoso isso, né? E aí, como eu tinha habilidade, eu iria conseguir fazer qualquer tipo de letra. Bem, e daí eu ficava patinando, né? Fazendo um pouquinho... Só que a teoria, eu já sabia tudo. Daí eu comecei a aprender a teoria. E quando eu comecei a dar aula de tipografia, depois do meu mestrado e tudo, aí eu comecei a entrar com a caligrafia. E aí eu descobri, na teoria, que você tem que começar pelo mais simples e aí para o mais complexo. Parece uma coisa óbvia, né? Mas é uma coisa que a gente não faz. A gente não faz. Você quer fazer aquilo que você acha bonito. E daí não interessa se é mais difícil do outro. Você quer fazer aquele. Esse é um problema. Bem, e aí eu comecei a ensinar. Então, eu ensinava a galera e via como que eles se comportavam. Falei, cara, essa letra aí não é legal para começar. Vamos começar por uma outra. E assim eu fui descobrindo. Cara, acredita que eu não comprei cerveja hoje, Dom? Mudando um pouquinho de assunto, eu só trouxe o mate uruguaio hoje. Eu tomo aqui mate argentino e mate uruguaio. Só o chimarrão. Galera, o chimarrão não me... Sei lá, eu não... Eu já tomei muito chimarrão. Só que o chimarrão... Eu acho ele um pouco doce. Não é doce o chimarrão, eu sei. Mas eu prefiro o mate uruguaio e o argentino que eles são mais amargos. Eu gosto de cerveja amarga, gosto de mate amargo, gosto das coisas amargas. Vinho seco, nem me venho com vinho doce que eu... A não ser que seja um vinho do porto, de aperitivo, aquela coisinha. Aí vai. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui. A quadrada é mais fácil. Vou te contar que é mais fácil. Assim, a fundamental do Eduard Joston, ela é clássica porque ela foi um modelo de uma recuperação histórica de uma carolinja lá do século 9 ou 10. Putz. Saltério de Himsey, que é o nome do documento lá que o Eduard Joston usou como base para fazer a dele. Então, é uma letra que vem antes da gótica. E a gótica foi um aperfeiçoamento, uma mudança da própria fundamental, só que não tinha esse nome, né? Era uma carolinja modificada. A carolinja modificada, olha só, ela virou proto-gótica ou carolinja tardia. Essa carolinja tardia, ela começou a ser escrita cada vez mais rápida. E por que mais rápida? Porque no século XII começaram as universidades. Aí você tinha que ter uma escrita rápida. E a carolinja não era rápida. A fundamental, que baseia-se, não é uma escrita rápida, por incrível que pareça. E qual que é a escrita rápida que foi sido desenvolvida? A gótica, por incrível que pareça. E ela economizava espaço no papel. Então, pessoal, como o papel era caro, começou a ter... As universidades começaram a ampliar de número no século XII, XIII, e daí as góticas começaram a ser bastante usadas. Ah, mas tem a bastarda. Assim, a bastarda é um tipo de gótica script. É um tipo de gótica também fácil, também com bastante curva, e também derivada da carolinja. Então, a carolinja tem a sua função histórica. E o Edward Joston desenvolveu o ensino da fundamental. Então, na época, era muito mais fácil você aprender a fundamental, porque ela servia para várias aplicações, inclusive para deixar a caligrafia da galera do início do século XX mais bonita. E a gótica não estava conectada com a caligrafia do início do século XX. Por quê? Porque quando os humanistas começaram a fazer a letra deles, eles se basearam na carolinja e na rotunda, que era uma gótica arredondada. Então, a nossa letra atual é derivada da carolinja. Ela tem muito mais a ver com a fundamental do Joston do que com a gótica. Então, a gente tem na mente, a gente tem esse preconceito de que a gótica é difícil. E aí, como eu comecei a aplicar na prática, aí é que a gente volta no tema de hoje. Como aprender mais rápido. E por que a gótica é mais rápida de aprender? Justamente porque ela não leva em conta os vícios que vocês têm, e eu também tinha, na nossa letra comum, na nossa letra do dia a dia. Quando você começa a gótica, é tudo diferente. Então, você começa do zero. Quando você começa do zero, você não traz o teu vício da tua escrita manual. E quando você estuda qualquer outra letra, pessoal, isso aqui é uma opinião de profissional, só deixando claro aqui. Alerta, atenção. É uma opinião profissional e podem ter outros profissionais com opiniões diferentes. Quem está certo? Ninguém. Quem está errado? Ninguém. Cada um tem uma opinião baseada no seu conhecimento prévio. Tá? Fechou? Então, se alguém disser para vocês, é melhor começar pela fundamental? Ele está errado? Não, ele está certo. Ele tem os motivos para chegar nessa conclusão. E eu tenho os meus motivos para chegar na minha conclusão. Quem está certo? Todos nós estamos certos. Desde que nós estejamos fundamentados em uma prática, em uma experiência, em uma fundamentação que embase as nossas determinações, as nossas escolhas em termos de ideias. Então, a minha ideia não é do nada. Eu acho que essa aqui é melhor. Não. Eu testei e verifiquei que ela era melhor, mas sob alguns aspectos, tá? Só para ficar claro, porque senão daqui a pouco... Não, mas fulano diz que... Quem está certo e quem está errado? Ninguém. Ninguém está certo e ninguém está errado, tá? Então, beleza. Continuando agora. Vamos lá. Ixi, Chico. Essa pergunta, olha... Cara, eu... Eu dou aula de cinco estilos de góticas e conheço, assim, eu sei fazer umas oito, tá? Quantas existem? É que existe gótica para cada país. As góticas foram escritas que foram uma continuação das carolíngias, com modificações nos países que a carolíngia não se fez presente por conta do império, mas se fez presente por conta da rede religiosa que existia, né? A gente tem que pensar que tinham vários mosteiros católicos pela Europa inteira. E a gótica foi... A carolíngia, desculpe. Ela foi se espalhando por esses mosteiros. E por conta disso, o pessoal foi modificando e alterando e a gótica de cada país tem uma característica própria do mosteiro. Às vezes o próprio mosteiro tinha o seu estilo de letra e, às vezes, o próprio calígrafo do mosteiro tinha a sua forma de fazer. De repente, o cara tinha o dedo quebrado, ele fazia uma curvinha diferente lá. O outro era canhoto, fazia uma curva diferente. Então, existem inúmeras góticas. Agora, padronizadas reconhecidamente, digamos, na literatura, eu diria para você que tem aí umas... nove. Eu acho que tem umas nove que são as conhecidas. Quais? Pô, tem a gótica primitiva, tem a gótica textura, tem a gótica textura preciso, a textura quadrata, a textura precisos, aí você tem a bastarda, a schobaker, a fractur, que mais? Ó, peraí que eu estou no seis. Cadê a rotunda? Que mais? Aí tem as outras que deram origem, que não eram góticas, mas tem a merovingia, daí tem a lombarda, que não são exatamente góticas, mas elas surgiram e foram sendo adaptadas na mesma época das góticas. Aí tem a gótica cursiva, então, só aí já tem nove. E as outras que eu não me lembro, tá? Porque eu não lembro, eu tenho que olhar nos livros. Eu não sou uma enciclopédia, eu lembro de algumas coisas, mas nem tudo, tá? Legal, legal, está no lugar certo. Eu sou o cara das góticas. Mas, enfim, o cara das góticas, o mestre gótico, não, o das góticas. Vamos lá. Agora, tema de hoje. Por isso que eu trouxe roteiro, tá vendo? Porque vocês ficam me tirando do meu caminho. E olha só, meu caminho nem é reto, né? Está inclinado. O caminho está assim. Deixa eu continuar aqui. Eu estou vendo aqui que eu estou muito claro lá no... Esquentei, galera. Esquentei, esquentei. Preciso cortar o cabelo, eu sei, ó, já estou com... Olha só, cara, cabelo branco. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, estou ficando com o cabelo branco. My God. Continuando. Ah, galera, por que aprender rápido é bom? Preciso responder por que é bom? Você tem mais tempo de fazer outras coisas, né? Quando você aprende rápido. Você tem mais tempo de aplicar. Antes... Você aplica antes dos outros, digamos, que não seguem um método eficiente. você chega antes lá. Conhece a história da tartaruga e da lebre? A lebre não tinha foco. Ela era rápida, mas não tinha foco. E a tartaruga... Como é que é a tartaruga? Tinha foco. Então, a velocidade também é relativa. Porque se você for rapidão, mas não tiver foco, for atirando para cada lado... Eu quero fazer a textura, eu quero fazer a rotunda, eu quero fazer a fractura, eu quero fazer a precisos, eu quero fazer a gótica primitiva. Aí o que acontece, você se dispersa enquanto o tartaruguinha está indo lá. A tartaruguinha está indo lá com o foco dela na gótica. Deu lá dois meses, um mês, a gótica já está dominada. E a lebre? Cara, a lebre foi, voltou, começou todas, não parou e não terminou nenhuma ainda. Aí continuou lá, dois meses, três meses, quatro, seis meses, a tartaruga já conseguiu resolver seis estilos de gótica. Cinco. Cinco são os que eu ensino. Cinco. E a lebre o coelhinho, cara, ele sabe toda a técnica, ele sabe toda a teoria, mas não praticou, não fez análise e não consegue produzir nada. Quem que saiu, quem que ganhou nessa história, cara? então, por isso que é assim, a gente não tem que se preocupar muito com a velocidade, não. Você tem que se preocupar com a consistência e com o foco, né? E eu vou falar aqui, mesmo assim, tem como aprender mais rápido, tá? Inclusive, adotando a postura da tartaruga, né? Não adotando a postura do coelho, tá? Salve, Arthur. Mauro, seja bem-vindo. Bete, gótica alemã, gótica alemã, fractura, é, exatamente. E o incrível, né? Que a primeira gótica, claro que a Alemanha não usou só a gótica fractura, né? A gótica textura era de uso comum até o século XV, e tanto que Gutenberg, quando implementou o sistema da imprensa na Alemanha, ele utilizou a gótica textura e não a fractura. A fractura estava começando e a fractura era uma letra que era uma mistura de uma gótica textura mais formal, mais de documentos e tal. E a gótica cursiva, que era a Schabacher ou a... Esqueci o nome da... Bastarda, enfim, eram letras mais cursivas, então houve uma mistura. E fractura porque ela é fraturada, enfim, né, cara? Eu não vou entrar... Eu falei que hoje não ia dar aula de história e daí estou... Não consigo, cara, não consigo me conter, por isso que eu tenho que ter script. Entenderam por que eu falei para vocês que eu tenho que ter script? Porque senão, cara, o tema era como aprender mais rápido. O cara já falou tudo exceto como aprender mais rápido, né? Ah, que legal, cara! Fala, Anderson! Que bom! Tatuagem gótica. Você sabe que eu estou com duas tatuagens góticas... Estou com dois pedidos, dois trabalhos contratados de tatuagem gótica. Vou fazer duas. Já fiz uma, vou fazer mais duas. Schabacher. tem... Dane esse script. Foda esse script. É verdade. Não, não. Cara, o negócio é o seguinte. Exatamente. Já vou chegar lá, Léo. A questão do script é só para eu não me perder tanto, tá? Não é que eu vou... Eu adoro... Não, cara, eu não gosto de roteiro. Roteiro, para mim, trava. Se eu tiver roteiro na sala de aula, cara, eu sigo o roteiro e, cara, se eu seguir roteiro em sala de aula, a galera vai dormir. Tem professor que consegue seguir o roteiro na boa. O cara segue o roteiro, conta a piada, conta a história e na boa. Eu, se eu for seguir roteiro, eu tenho que ficar tão concentrado para seguir roteiro que vocês vão me achar um porre. Vai ser aquele bate-papo assim que não é bate-papo nenhum porque o cara vai ficar extremamente focado a não perder nenhum detalhe e esqueça, né? Não tem como. Valeu, valeu. Então, beleza. Eu só vou comentar sobre os assuntos que estão aqui, tá bom? Olha, galera, não pus meus anéis hoje. Acabei de ver. Estou com as mãos limpas. Ah, eu lembrei por quê? Eu coloquei. É que eu saí na volta, fui lavar a mão e tal, tirei e deixei na pia do banheiro. Lavar a mão, né, cara? Cheguei em casa, tem que lavar a mão. E agora, deixa eu continuar aqui que é legal. Espera aí. Tentei. Ah, eu ia comentar assim, né? Que parece que a dica que eu dou para vocês, assim, de que se organize, né? Pense num cronograma para você fazer as coisas mais rápidas. É uma coisa, é uma dica rasa. Parece, né? Pô, só está querendo um argumento para falar. Não, galera. Esse é um tema bem profundo. Porque quando eu falo para vocês de eficiência, o nosso sistema industrial, ele passou da produção em série para a produção em massa. Olha eu viajando, já, cara. Isso aqui não está no script. Só é o smart viajando. Quando a produção, né, industrial passou da serialização para a massificação, ela se apoiou na eficiência. Fazer a mesma coisa em um décimo do tempo. Fazer a mesma coisa com um décimo da energia gasta, com um décimo do material, com um décimo da mão de obra, tá? E existem várias técnicas, várias práticas, várias metodologias da indústria de eficiência de tempo. Então, assim, não é porque da indústria que é ruim. O que é ruim da indústria? A massificação que acabou caindo no consumismo. O consumismo é o consumo patológico, né? É o consumo daqueles itens que você não precisa, mas que você acha que precisa. E aí tem a ver com obsolescência percebida. Quando um produto está bom ainda no uso, mas você olha um outro novinho e o teu fica com cara de velho, né? Fica assim, pô, isso aqui está velho, eu preciso de um novo. Complicado, né? Mas, enfim, deixando isso de lado, vamos pegar só a parte boa, a eficiência. O processo de você organizar as tarefas ao longo do tempo é um processo que você organiza e tem mais tempo disponível, né? Quando você organiza. Você sabe exatamente que dia que você termina aquela tua parte do trabalho para passar para o outro cara que vai fazer outra parte do trabalho. Quando você tem uma linha de produção. eu vou usar aqui o esquema da indústria, mas, enfim, quando você faz uma parte do trabalho e alguém faz outra, é interessante vocês combinarem quanto que você termina a tua, quanto que começa o do outro, porque daí vocês entram, né? Entram nos eixos e conseguem fazer aquilo numa velocidade menor. Porque se você não combina isso ou não sabe quando que você vai entregar, o cara pode estar fazendo outra coisa quando você terminou a tua parte. daí você vai chegar para ele, já fiz, e você? Cara, pera aí que eu preciso mais sete dias para terminar o trabalho que eu estou fazendo. Pô, por que você não falou antes? Você não se organizou. Então, cronograma é isso, né? Prática disciplinada, sem dúvida nenhuma. E tem assim, teilurismo, o teilurismo que é justamente a cientificização da linha de produção, né? da mecanização, da serialização. Então, com o teilurismo que nós tivemos, nós tivemos o, enfim, a produção em massa, né? Olha, cara, onde é que eu cheguei aqui? Mas é isso aí mesmo. Ah, aliás, você falou o toyotismo. Sim, o processo Toyota de trabalhar em equipes em cada... Sim, sim, sim. Mas teve um outro antes que eu falei aqui que, olha só, cara, eu uso óculos você não precisa de um óculos? Sim, exatamente. Aumentar a eficiência, exatamente. E eu preciso de óculos, inclusive, para ler o que você escreveu, o toyotismo e não o teilurismo. É que o teilurismo é um processo de você cronometrar quanto tempo leva cada fase da produção numa indústria. Então, você cronometra o tempo e sempre você está pensando em otimizar os processos, né? Através da aproximação do grupo de pessoas, se um processo é mais demorado, você coloca mais gente ou dá um jeito de chegar já na mão da pessoa sem ela precisar se abaixar para pegar no chão. Cara, é um processo louco, é ultra, é ultra, é, é um, é uma, é você considerar a mão de obra como um, é uma mecanização da mão de obra. É um negócio muito doido, tanto que depois houveram várias críticas, né? A essa mecanização industrial da mão de obra, mas não é o caso aqui. Charles Chaplin, exatamente. Tempos modernos, tempos modernos, que o Charles Chaplin só aperta a parafusa. É muito bom, cara, muito bom. Bem, tem outro filme que mostra também como é que seria o futuro lá no início do século XX, que é o... Metrópolis, Metrópolis, cara, Metrópolis é fantástico, quem não assistiu Metrópolis assiste, é um filme preto e branco, tipo do Charles Chaplin, só que ele mostra o futuro, como é que ia ser no século XXI, cara. Nossa, que loucura, cara. Mas, enfim. Olá, Francisca, grande calígrafa aqui também chegando, grande calígrafa. É, Dom, dessa vez sempre tem a turma do fundão, sempre tem a turma do fundão. Ó, o maluguerinho ali, ó, cara, você está tirando o lugar do Dom, o Dom sempre que me tira andar do rumo, do prumo. Estou falando sobre uma coisa, daí vou responder ele e daí já passou, né, já passou a ideia. Mas deixa eu continuar aqui. Então, a eficiência, né, é, finalizando, é um parâmetro de produção, tá, é um parâmetro de produção. E todos nós, quando a gente faz qualquer tipo de produto, de serviço, você está produzindo algo, né, você produz arte. Então, é um parâmetro de produção. a eficiência, claro que é bom, né, só que às vezes eu estou criando algo por prazer, então não estou preocupado com a eficiência. Então, a arte e a criatividade tem essa questão, né, do ócio criativo, né, esses dias eu comecei, ontem, essa, essa arte aqui, né, olha só, está pendurada retinha, eu fiz mais ou menos a 45 graus, olha só, parece que está de pé para o pessoal aqui do Instagram. Bem, pessoal, isso aqui é um processo repetitivo, as formas vão se repetindo, na verdade, de dentro para fora, eu comecei aqui e comecei para fora, né. Esse processo é um processo que eu gostei de fazer, eu comecei na live, junto com o Bola, na quarta-feira, e daí ontem eu finalizei ele, né, finalizei, acabei de fazer ali a espiral e, ah, se acompanhou, legal, legal, e assim, para mim, foi um processo que eu não estava preocupado com o tempo, porque é um processo de, para mim, isso é treino, né, e no treino, claro que eu estou treinando e estou mostrando para a galera como é que faz, né, ó, pessoal, vamos fazer uma caligrafia espiral e eu vou ensinar para vocês o passo a passo, e daí eu faço de uma maneira que eu não estou preocupado com a eficiência, tá, mas se eu treinar todos os dias sem me preocupar com a eficiência, eu vou tornar o resultado dessa prática eficiente, porque eu estou executando todos os dias, então, não diz que a prática leva à perfeição, eu acho que não leva à perfeição, mas a prática leva ao aperfeiçoamento, tá, eu não posso afirmar que a prática leva à perfeição, porque eu teria que ter um parâmetro de perfeição, e não é todo mundo que pratica que quer chegar à perfeição, e segundo Platão, perfeição é só no mundo das ideias, não existe a realidade perfeita, né, tanto que ela sempre pode ser aprimorada, sempre você pode, e às vezes a gente gosta do erro, não, não, quero que fique assim, esse erro tá bom, eu adorei, e o erro tem muito a ver com a individualidade de cada um, salva, você caiu, cara, caiu e voltou, valeu, então, essa questão do erro tem muito com a tua forma de colocar o teu detalhe, a tua marca ali, tua marca, tua marca talvez seja aquele processo que você faz uma curvinha no final, tá tudo retinho e tem um negocinho lá que você não consegue fazer reto, e não precisa, porque aquilo marca a tua prática, marca a tua identidade, eu sempre falo aqui de identidade, né, então isso é muito legal também, pensar na identidade, não perder a identidade, porque se eu quero perfeito, galera, isso aqui eu faço no computador em menos de meia hora, eu faço no computador, eu dou aula de softwares para computação gráfica, galera, isso aqui eu pego o Illustrator, meia hora eu resolvo, só que, pô, que graça tem um negócio, ah, fica legal, pode até ficar legal, mas não me, não me diz nada, sabe, essa questão do, a criação, tudo bem, a ideia, nossa, que ideia legal, cara, mas isso aqui é legal assim, no papel, numa parede, hoje um ex-aluno meu, o Luiz, falou assim, quero ver a hora que você começar a colocar esses caligrafite aí na rua, me chama que eu vou junto, pretendo, então isso que é legal, e quando você vai produzir isso aqui, reproduzir isso aqui numa parede, pô, os móses até agora há pouco, aí você tem visibilidade, ah, mas eu podia mandar plotar e colocar lá, cara, não é essa a ideia, a arte é você, é a habilidade de você criar e de você colocar isso em algum lugar com as tuas mãos, né, para mim, pelo menos, ah, mas tem arte digital, tem, fantásticas artes digitais, tem, mas eu estou falando aqui no processo das escritas, tá, a arte derivada da escrita, porque eu posso fazer arte, como eu sou designer gráfico, eu posso fazer uma arte totalmente digital e cheio de caligrafia, cheio de letras, cheio de escritas e vai ser digital, mas é a minha pegada? Não é, não é, não é, eu ensino caligrafia por quê? Porque eu quero que todo mundo seja designer? Não, porque eu amo caligrafia, porque eu gosto das escritas, nem a caligrafia, eu gosto de todas as escritas, tá, eu gosto do lettering, eu gosto da tipografia, eu gosto da escrita digital também, também, porque dá para você experimentar em escritas digitais, não é só a escrita caligráfica, e eu posso imprimir algo, crio no computador, imprimo, ponho um papel desses aqui, transparente em cima, e redesenho tudo com a minha característica, com a minha criatividade, aí eu crio um lettering a partir da tipografia, é isso que eu gosto, isso que é a minha pegada, tá, e a eficiência nesse processo, olha só que interessante, eficiência versus criatividade, e versus o resultado, né, ah, tinha acabado a bateria, tudo junto e misturado, então, quando você treina, você não tem que se preocupar com a eficiência, a eficiência, ela vai se dar na regularidade, e não na velocidade, tá, na regularidade, é isso, quando eu falo em eficiência, eu falo no resultado final, tá, daqui seis meses, ou daqui uma semana, né, que é o desafio que eu vou propor aqui, como que você vai estar, aí você vai analisar, se eu não tivesse feito essa prática, onde é que eu iria estar, é claro que você vai ter um processo eficiente, porque você vai se basear, digamos, no que eu estou fazendo hoje, e de repente eu começo a fazer um treino todo dia, então, então, o resultado final, quando eu comparo, vai ser mais eficiente, é óbvio, por isso que esse desafio é fácil, só é fácil se você tiver a prática, porque senão, ele não existe, nem existe, né, se você não fizer a prática, então, a eficiência, não é fazer o processo rápido, mas é fazer com que a tua regularidade, você criar um ritmo de trabalho, que não precisa ser rápido, mas tem que ser o que? Frequente, frequente, eu comecei aqui o ano passado, galera, falar que tinha três coisas importantes, né, os três P's, três P's, e eu descobri que são cinco P's, tá, e vou retomar isso aqui para vocês, então, anotem aí, ó, prática, paciência, e persistência, né, prática, porque prática você tem que ter diária, ou dia sim, dia não, você tem que ter uma regularidade, persistência, para você continuar sempre, para as coisas não distraírem você, putz, mas hoje eu tive que limpar a caixa d'água, daí já não deu certo, putz, amanhã eu tenho que levar o cachorro no veterinário, putz, daí eu tenho que trocar, daqui dois dias eu tenho que trocar a telha, aí ferrou, se você não tiver persistência para ter essa regularidade, e outra, você começa a ter prática, prática, e você vai olhando, pô, não está rendendo essa porcaria, não quero mais, então, qual que é o terceiro P? Paciência, então, prática, persistência e paciência, e aí eu descobri que tem mais dois, então, vou falar na sequência, é prática, persistência, prática, paciência e prática, a prática, ela tem que permear o teu dia a dia, aí com isso você consegue uma eficiência no resultado do aprendizado, entendeu? Por isso que eu coloquei ter eficiência, ou assim, como é que você aprende mais rápido, aprender mais rápido não é assim, sentar aqui comigo e eu quero aprender e no final das contas eu aprendi rápido, não, é o processo de aprendizado, ele é rápido se você tiver uma regularidade, e se você tiver esses cinco P's, claro, que além dos cinco P's você tem que ter teoria, tem que ter técnica, não adianta você só praticar, se você nem sabe o que você está praticando, né, tem que ter, e eu vou dar algumas dicas aqui hoje, tá? Então, são 9h42, daqui a pouquinho eu largo, tá na hora, né, cara, putz, já passou da hora, na verdade, e eu não coloquei ainda, eu tô planejando aqui, tô planejando aqui esse ano ainda, mas provavelmente vai ser a partir de outubro, que eu vou estar mais, mais sei lá o quê, não sei, mais folgado, talvez, bem, vamos lá, então, já comentei isso, né, que, olha só, galera, então, fazer, chegar no resultado mais rápido, não significa fazer um negócio apressado, né, já falei a história da tartaruga e da lebre aqui, a lebre é toda rapidinha, mas ela não tem foco, né, viaja, faz um monte de coisa ao meu tempo, e o que que era pra fazer, ela esqueceu, esqueceu, e enquanto isso, a tartaruga, como é focada, ela, então, assim, e qual que foi o processo mais eficiente, da tartaruga ou da lebre? A da tartaruga, porque além de ser eficiente, foi eficaz, ela conseguiu chegar no final, num tempo, em que o coelho poderia ter conseguido, mas ele ficou viajando lá, mas eu vou tentar essa letra, peraí, eu vou tentar fazer aquele curso lá também, putz, eu vou ter, pô, galera, eu tô fazendo um curso de epigrafia, romana, só que eu não tô com tempo de fazer, por quê? Porque o cara faz um monte de coisa ao mesmo tempo, aí quando entra uma coisa mais interessante, eu deixo a minha epigrafia romana, epigrafia romana, eu estudo das escritas, das inscrições romanas, tá, é um curso, é, de uma instituição portuguesa, então, eu estudo a epigrafia romana, porque tem muitas ruínas, é, romanas em Portugal, né, Portugal fez parte do Império Romano, toda a península ibérica, fazia parte do Império Romano, bem, mas enfim, esse é um dos problemas, né, tipo, lebre, eu quero, eu quero, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, tá na hora, lembra a lebre da Alice, cara, é assim, doidona, cara, e o coelho não, cara, coelho é foco, coelho não, ou a tartaruga, tartaruga é focada, eu misturo lebre com coelho, né, lebre é da mesma família do coelho, mas não é coelho, mas enfim, os dois tem a mesma, às vezes a lebre é ansiosa e só precisa de um remédio, verdade, aí o que acontece quando a lebre toma um remédio, fica meio tartaruga, e daí consegue, Rodon, é exatamente isso, não tenho nada contra a lebre, porque vocês viram a velocidade que eu falo, eu gaguejava, porque eu era um cara ansiosíssimo, falava, queria falar muito rápido, agora eu controlei, tô controlado, tô controlado, então começa a ter foco, né, é exatamente, tem vários, legal, olha só a galera se encontrando, é exatamente, é, eu sou um coelho controlado, eu sou um coelho controlado, controlado, e não é fácil controlar, porque a ansiedade deixa a gente nessa pira, de querer fazer tudo rápido, só que sem foco, fazer rápido, então, não é sinônimo de eficiência, tá, é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, bem, continuando aqui, deixa eu, pô, cara, tô achando ótimo ter feito roteiro, não é roteiro, eu fiz só, tipo, os tópicos assim, isso, 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 sabe, pra não esquecer de nada, porque se não, depois eu assisto a live, já falei pra vocês aqui, e olha assim, caramba, eu comecei a falar o assunto, e deixei aberto, não voltei mais no assunto, agora, hoje eu volto no assunto aqui, bem, vamos lá, organização pessoal, agenda, compromisso, hábito, repetição, prática, paciência, persistência, é tudo isso, pessoal, quando eu falei de cronograma, é assim que vocês têm que fazer, por exemplo, pô, não sei por onde começar ainda, não tô fazendo um curso teu ainda, ou quem tá fazendo, beleza, quem não tá fazendo, tem problema, não importa em que nível de aprendizado você tá, tá, você tem a tua própria escrita pessoal, e você sabe se ela é feia ou não é feia, você sabe, quer melhorar ela, quer verificar uma melhora em uma semana, é isso aí que eu vou propor pra vocês aqui, tá, vamos lá, como eu falei, eu ia deixar pros alunos, mas eu vou passar aqui pra todo mundo, que eu acho que isso aqui é legal, é legal porque é algo bem comum, todo mundo tem esse problema, todo, mas cara, eu acho que é 99% das pessoas que trabalham na nossa área, no nosso tema, nessa questão da criatividade, a cabeça fica, cara, o tempo todo, né, viajando, e ter foco é algo difícil, cara, e aí o que que acontece, esses dias eu tava falando da síndrome do papel em branco, é também por causa disso, você tem tanta coisa que você acha que você pode colocar, e tanto medo de começar errado, que você se paralisa, mas você se paralisa pela ansiedade, não é porque você não tem nada que colocar, é porque você fica sem saber por onde começar, né, legal, Dom, legal, legal, então vamos lá, primeira coisa que vocês tem que fazer, tá, primeira coisa, galera, faça uma lista com as prioridades de vocês, tudo que é prioridade, tá, limpar o cocô do cachorro, levar pra passear, sabe, tudo que vocês tem de atividades, e veja no dia, uma meia hora livre que você vai ter pra treinar a tua letra, e treinar a letra é o seguinte, pessoal, hoje você escreve, né, um poema, uma letra de música, escreva, eu sugiro duas coisas, escrever normalmente, primeiro você escreve com a tua letra, tá, vou pegar uma letra de música aqui, e escrever numa folha, que caiba numa folha, e escreve lá, aí você olha pra ela, e no mesmo dia, escreve de novo, tentando arrumar, mas sem corrigir, sem, pensando em como que ficaria melhor, sem fazer análise, a galera que é meu, meu aluno sabe o que é análise, é sem fazer análise isso, tá, é só você escrever, do teu jeito, solto, né, aquele R que parece, uma curvinha, né, aquele S todo aberto, o A que parece um C e um I, ou parece duas ondinhas, aquela letra tosca, que o T tá aqui, e a barra do T, tá lá em cima da primeira letra, né, aquela, aquele jeito, escreve, aí, dá uma olhada no que você escreveu, do lado escreve, como se você estivesse pensando em melhorar, não, vou escrever focando, no que eu acho que tem que ser melhor, e não olha mais, pra aquela que você escreveu antes, então, primeiro você escreveu, do jeito que veio, a segunda você se preocupou um pouquinho, beleza, no primeiro dia, só isso, só isso, aí no segundo dia, você vai pegar bem, hoje a minha meia hora, de acordo com o meu cronograma, tá aqui de manhã, ontem meia hora foi às três da tarde, hoje é de manhã, beleza, aí você vai olhar lá, o que você escreveu, na primeira, os dois, e vai circular, com qualquer tipo de caneta, aquilo que tá horrível, circula tudo que tá ilegível, pensa, que é teu professor chegando ali, e olhando a tua prática, pensa que sou eu olhando aqui, o que que dá pra ler, isso aqui tá ruim, tá ruim, vai ficar, né, um tomateiro ali, de tanto ponto vermelho ali, nossa, essa metáfora foi péssima, mas tudo bem, vai ficar um negócio horroroso ali, de tanto ponto vermelho, né, mas você vai marcar tudo, o que você acha que não tá bom, e que no primeiro dia, você nem percebeu, porque o primeiro dia, era pra soltar o traço, tá, o primeiro dia, era soltar pra ver o que que saía, e depois tentar corrigir, de acordo com a tua percepção, sem análise, e aí, você vai pegar, e vai escrever de novo, tentando corrigir, corrigir, aquilo ali, né, que você percebeu que tá errado, tá, você vai tentar lá, corrigir, vai, putz, vai suar, meu cara, isso aqui dá muito trabalho, e aí, tentou, escreveu de novo, corrigindo, beleza, beleza, no outro dia, no outro dia, você vai olhar de novo, aquilo que você corrigiu, e vai marcar de novo, tudo que ainda precisa ser melhorado, e vai fazer de novo, por uma semana, e aí, você vai me dizer, o que vai melhorar, daqui uma semana, a tua letra, não é meio lógico, que você melhore, né, porque você vai fazer, esse processo de análise, esse processo de análise, é justamente, você olhar o que você fez, cometeu um deslize aqui, você anota, ah, isso aqui que tá ruim, vou melhorar isso aqui, então, quando você, quando você conseguir, verificar, corrigir, verificar, corrigir de novo, verificar, imagina sete dias, deixa eu fazer sete, sete dias, cara, sete dias, você consegue melhorar muito, melhorar muito, isso é um processo eficiente, só que essa eficiência, vocês estão percebendo, que ela não vem do nada, não vem assim, ah, eu vou usar esse aplicativo aqui, e esse aplicativo vai resolver minha vida, não, a eficiência vai vir da tua, do teu comprometimento com a tua prática, se você não se comprometer com a tua prática, não acontece nada, se não melhora, salve Everton, beleza, Luca, sejam bem vindos aí, eu tô falando aqui sobre, como aprender mais rápido, né, e esse aprender mais rápido, então, legal, colhão verde, Mauro, é isso aí galera, que bom, que bom, tô vendo que tem uma turminha aqui, boa, olha só, na Twitch, galera, que massa, tem dois na Twitch ao mesmo tempo, é o recorde, hein, meu recorde, aí tem no Facebook, tem um só, às vezes tem mais, às vezes tem menos, e na Academia do Traço também tem uns três lá, e aqui também, olha, no total estamos com mais de dez ao vivo, isso é bom, isso é bom, bem, pilar analítico, exatamente, o pilar analítico é exatamente esse, tá, a gente, eu tô falando só do pilar prático e analítico, a minha, o meu método de ensino, todo professor tem um método de ensino, né, mas tem mesmo, porque a gente tem que organizar o nosso processo de ensino, então, se eu não criar um processo de ensino eficiente, eficaz e eficiente, eficaz e eficiente, o que é eficaz? Eficaz é aquilo que você consegue fazer, tá, eficaz é deu certo, agora pode dar certo em um mês e pode dar certo em dez anos, é eficaz do mesmo jeito, se eu analisar se o processo foi concluído, foi, foi eficaz, e a eficiência é quanto tempo levou, comparado a um outro processo, ou o processo anterior, a eficiência é sempre comparado com algum outro parâmetro, né, ou, ou, a mesma atividade, só que numa outra situação, que vai ser mais lento, mais rápido, então, é um processo que você calcula o tempo para executar, então, isso é eficiência, bem, no, no meu método, então, por isso que eu tenho método, eu tenho o pilar técnico, que você aprende a técnica de determinados tipos de letra, né, aí você tem a prática, daí você tem a analítica, que é esse pilar que você verifica, o que pode ser melhorado, só que, no meu processo de ensino, óbvio que a analítica é baseado em dados lá da técnica, e daí eu vou verificar se a minha prática, está sendo fiel a minha técnica, olha, eu passei a técnica e você está fazendo aí, com ângulo errado, você está fazendo inclinado para o lado errado, está fazendo mais curto, está fazendo, está ultrapassando as métricas de base desse tipo de letra, então, isso é uma analítica baseada na técnica, tá, no caso nosso aqui, como é só um desafio básico de uma semana, é você mesmo verificar nos teus critérios de elegibilidade e das pessoas em volta de você, que já cansaram de te falar que aquela tua letra O parece um A, então, você vai tentar melhorar aquele O para não parecer mais A, né, então, é um parâmetro já, só que é um parâmetro mais, digamos, do senso comum, né, é um senso, é, digamos, não aprofundado, mas que já é importante, né, se você conseguir melhorar a tua letra, você já vai, caramba, já estou melhor do que eu era uma semana atrás, não melhor, não melhor como pessoa, já estou melhor em termos de desenvolvimento de uma habilidade, tá, habilidade de escrever, né, algo que não seja ilegível, salve Gustavo, e claro, e eu ainda tenho o pilar teórico, que é quando eu contextualizo a história das escritas, né, e que aqui não vem ao caso, né, porque eu estou falando da tua própria escrita, claro que se isso aí, por exemplo, o Leonardo, que é meu aluno, que deve estar assistindo aqui, deve estar assistindo, é, ele, vai fazer, provavelmente, a uncial, ou a gótica textura, que são as duas que ele estuda comigo, e vai fazer uma análise, em cima dessas, e vai tentar treinar todo dia um pouquinho, e é assim, galera, todo dia um pouquinho, pô, Smite, não consigo fazer todo dia, pô, tenta ter uma regularidade, dia sim, dia não, então, e agora, a última sacada de hoje aqui, não acumule prática, achando que vai ser a mesma coisa, do que, do que você fazer aos poucos, tá, não é, vou contar para, para vocês como é que é, pensa, em você treinar, meia hora todo dia, né, ao fim de sete dias, você vai ter, três horas e meia, né, três horas e meia de prática, pô, mas espera aí, três horas e meia, então, vou pegar sabadão, e pegar três horas e meia no sábado, mesma coisa, não, não é a mesma coisa, galera, não é, você não teve tempo para o teu cérebro, absorver, colocar na memória de médio prazo, de longo prazo, você recuperar aquela informação, existem processos mentais, que eles acontecem, por conta da recuperação da memória, então, você recupera, faz de novo, deixa para lá, recupera, faz de novo, isso vai fazendo com que isso seja reforçado, e impresso na tua memória lá, de médio e longo prazo, tá, se você faz três horas e meia, você não sai da memória de curto prazo, tá, e outra, você pode ter dado dor na mão, tem dinite, vai ficar indignado, vai ficar muito puto, porque não vai ter conseguido o mesmo resultado, vai doer o dedo, vai falar, pós, Maite Lazarento me fez ficar três horas e meia, não, cara, eu não fiz isso não, tá, então, ó, cuidado, cuidado, galera, não adianta fazer tudo de uma vez, tá, não adianta, é aquela história, você tem que tomar antibiótico aqui, ó, sete dias, um remedinho por dia, vai ser, que sete dias, cara, me dá os remédios aqui, tomar os sete de uma vez, e pronto, e fica os sete dias deitar na cama, assim, só que você vai ficar deitado na cama do hospital, né, porque você vai passar mal, entendeu, galera, não dá, não dá, as doses de prática tem que ser regulares, tá, você tem que sempre estar fazendo, inclusive a memória muscular, memória muscular, a memória muscular, memória mental, memória, todos os tipos de memória, você tem que dar um tempo para que ela, ela absorva aquele novo conhecimento, tá, e aí você retoma, daí você faz, retoma, né, legal, pessoal, quem curtiu aí, que vai fazer, conta aí para mim, diz que vai fazer, quero ver, quero ver, ó, o Léo disse que vai fazer um intensivão lá, intensivão, ah, então, minha dica é o seguinte, é, a dose é meopática, tratamento de choque não dá, cara, o cara fica indignado, frustrado, né, brabo comigo, não vem, desiste, né, sai do canal, não me assiste mais, porque fica bravo comigo, legal, faça, pessoal, sugiro, sugiro que vocês fotografem, tá, essa primeira prática, e de repente as intermediárias, mas eu quero ver a diferença da primeira e da última, vamos, 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 vamos fazer um teste, vamos lá, Dom, você também, Léo também, quem mais está aqui que vai testar? Mauro, vai lá Mauro, vamos fazer? Bete, a Bete já é calígrafa, de mão cheia, a Bete, quem mais também é a Francisca, pô, daí, aí não posso pedir para essa galera, o Dom também, o Dom já é o cara que, que já faz super bem, sempre no mesmo texto, sempre no mesmo texto, eu quero o mesmo texto, porque daí você vai aperfeiçoar, baseada, baseado, né, no mesmo, na mesma estrutura, né, nas mesmas palavras, aí você vai conseguir ver o teu aperfeiçoamento de uma maneira bem clara, tá, é como eu tentar, por exemplo, eu escrevo uma frase de um lettering hoje, amanhã outro, no outro dia outro, e aí cada frase requer um tratamento diferente, né, um espaçamento diferente, sei lá, ou entre linha diferente, as letras de repente de uma frase, tem uma, um terminal enorme, e a outra não, não tem, então eu vou trabalhar diferentemente, então eu não crio uma consistência na minha prática, então o ideal é que você faça a mesma frase todos os dias, então pega uma música legal que você não vai enjoar, chega daqui umas semanas, não aguento mais essa música maldita, né, então que seja uma música legal, né, mesmo que seja só para escrever, ou um poema, tá, algo assim, vi, 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 o Dom, inclusive, eu ia comentar isso, ele fica tumultuando as minhas lives aqui, daí ele fez lá uma prática caligráfica, escrevendo assim, não vou tumultuar a live dos coleguinhas, não vou tumultuar a live dos coleguinhas, fez tudo, uma folha inteira repetindo, sem dúvida, a última linha dele não estava melhor, pô, não estava melhor, sabe por que não estava melhor? Porque ele escreveu tudo de uma vez, não vou ficar trabalhando a live dos coleguinhas, não vou ficar trabalhando, então ele escreveu várias linhas, quando chegou na última, a mão já estava cansada, já escreveu assim, não, mas na verdade ficou bem legal, ficou bem legal, eu estou brincando, mas ficou muito bom, mas ele escreveu de verdade isso, por isso que eu me divirto, por isso que é legal esse mundo aqui, esse mundo virtual, porque a gente consegue trocar, a gente consegue passar o tempo de uma maneira aprendendo, isso é ócio produtivo, vocês estão percebendo isso, galera? A gente está fazendo ócio produtivo aqui, a gente está numa cesta, cestamos aqui, sem poder ir para o boteco, nós estamos no boteco da Academia do Traço, Francisca, eu sugiro que você faça uma letra nova, que você nunca fez antes, vamos, topa? Tenta fazer uma letra nova, que você nunca fez antes, ou alguma letra que você não domina, e vamos ver a prática diária, como é que a gente vai estar daqui uma semana, eu vou entrar nessa. Assim, claro, pessoal, tudo bem, a minha letra é que eu vou contar para vocês uma coisa, eu tenho uma letra, que é uma letra veloz, a letra veloz, ela sai feia, porque você quer escrever rapidinho, daí sai essas coisas horrorosas, só que essa mesma letra, se eu escrever devagar, já vai sair melhor, então não vale, então eu teria que pegar, tipo, uma cursiva americana, que eu sei fazer, mas daí vocês vão me pegar no pé, mas não sei direito, está aqui a cursiva, não, não dá, não dá, essa aqui não vale também, é, vocês vão falar que está bem escrita, daí não vale, tem que pegar uma, galera, Francisca, não sei qual também que você não sabe, né, porque a Francisca, ali eu vi os trabalhos dela, que são sensacionais, a lebre só precisa de um remédio, gostei, gostei, olha eu treinando, isso aqui faz tempo já, eu treinando, essa aqui acho que é a American Cursive, né, está escrito aqui, treinar o ritmo, ah, isso aqui também é legal, caderno quadriculado, mas esse aqui eu ganhei, numa compra que eu fiz, e daí eu nem uso os quadriculados, para fazer letra, eu uso para qualquer coisa, menos para letra, ó, treino de, modelos de, para caligrafite, pessoal, isso aqui é treino, tá, eu também treino, entendeu, isso aqui não vem do nada, ah, você escolheu essas formas aleatórias, não, cara, eu escolhi, as que, eu, eu fiz várias, e achei algumas que ficavam, digamos, mais, coesas, dava uma massa legal, eu, eu queria uma massa de informação, assim, como se fosse uma fita, e daí eu usei aquilo ali, mas assim, o treino, a prática, é diária, eu treino, todo dia, não, não posto, todo dia, conteúdo dos meus treinos, porque tem conteúdo que nem vale a pena, uma coisa assim que, que eu faço no verso, de uma caixa de papelão, então, às vezes, eu nem posto, porque eu estou testando tinta diferente, daí borra tudo, aí eu perdi o que eu fiz, daí, eu fiz uma letra legal, pego um pincel, e pinto em cima, e fica feio, e então, nem tudo, mas é importante a gente testar, é sempre importante a gente testar, e nesse desafio, fala André, acabei de fazer um desafio aqui, obrigado Beth, obrigado, pô, e tinha outras que eu também gosto, aquela ali eu também gosto, aquela ali é uma espiral crescente, essa aqui, essa aqui foi um pouquinho mais difícil de fazer, peraí, mostra de novo, a amostra da caligrafia, para você printar, a minha amostra, a do caligrafite, esse aqui, ah não, aquele outro que eu mostrei aqui, do, esse, 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 esse aqui é só uma amostra de, então, a gente tem que fazer isso também, sabe galera, você vai treinando, e aquilo ali, aqui, aqui também, são, são formas derivadas da, derivadas das góticas, né, que eu criei um espiral, esse aqui não, não, não tem espaço, tá, ele é contínuo, esse aqui tem um espaço, eu fiz com uma margem, né, isso aqui, claro, não é caligrafia, isso aqui o pessoal chama de estilo caligrafite, porque o, o caligrafite é, é grafite, então é você caligrafar numa parede, num muro, né, e o estilo caligrafite, ele foi se tornando, é, um estilo visual, independentemente se, se ele é feito com letras ou não, tem uma galera que gosta de fazer o caligrafite com letras mesmo, e tem alguns que usam um fundo, que não, se não consegue identificar a letra, e depois escreve em textos em cima, e tem uns que só fazem com essas formas, que são derivadas das escritas, mas que não tem, é, um significado linguístico ali, né, não, 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 não tem uma escrita reconhecível foneticamente, né, como é o nosso alfabeto. Ah, que legal, Francisca, bacana. É o mesmo, porque esse espiral aqui, eu tenho uma live que eu explico como é que eu faço, né, e eu dei uma, uma margem, entre, é, uma curva e outra, aquele ali, eu não dei margem, eu fiz só uma volta, quer dizer, só um traço, no outro eu fiz um traço duplo, naquele ali eu fiz um único, então eu colei um no outro, e fica um efeito bem legal também, né, e na verdade, se você olhar no meu feed aí, você vai ver que tem vários exemplos mais para trás lá, tá, e eu gosto de fazer isso aí, isso aí é uma coisa, para mim é uma terapia, é um negócio, é uma terapia mesmo, assim, é uma coisa que eu faço assim, ó, que legal. Mauro, Salinas, você é da onde, Mauro? Mauro está falando, Oi, o que disse tem significado, eu já nem me lembro mais, é, qual, o que que eu falei, desculpa, eu demorei para ler a tua, a tua observação, é, e, e perdi, né, o que que você está dizendo que, que tem significado, não tem problema, pode até colocar em espanhol, consigo ler tranquilamente em espanhol, tá bom? Ah, que legal, você tentou fazer, né, que legal, que legal, deixa eu tomar uma aguinha aqui, então assim, galera, só para deixar a gente livre, do tema de hoje, né, a ideia foi assim, é, aprender de forma rápida, né, aprender de forma rápida, é você ter um processo de trabalho, e esse processo de trabalho, requer um investimento em tempo, né, em prática, em regularidade, e regularidade, e persistência, é você persistir, no mesmo tipo de letra, tá, é a história da lebre e da tartaruga, a tartaruga vai lá, eu falo para ela assim, vamos começar fazendo a gótica textura, dela assim, vamos, e a lebre faz assim, vamos começar pela gótica textura, daí a lebre, vamos começar pela gótica, aham, vamos começar a escrever, vamos, aham, vamos começar a escrever, e já se perdeu, já nem lembra mais que é gótica, então ela vai fazer a gótica textura, vai fazer um pouquinho de copperplate, vai fazer um pouquinho de fundamental, vai fazer, e se perdeu, né, não tem foco, e a tartaruga está ali, gótica textura, gótica textura, gótica textura, então a regularidade, faz com que você, seja eficiente, no final do processo, porque você fez mais rápido, esse processo, do que a lebre, que tentou fazer vários, se perdeu, não teve foco, e acabou não fazendo nenhum, né, ou quando chegou, chegou bem atrasado, porque tentou fazer de tudo, conheceu milhões de coisas, mas não resolveu nada, não resolveu o que foi proposto, então a eficiência tem muito a ver com você conseguir chegar em algum resultado, num tempo satisfatório, né, sem você se perder demais, então eu dou aula de caligrafia, ensino superior, de outras disciplinas, e eu também percebo isso, que tem muito aluno dedicado, que gasta muito menos tempo, do que aqueles que não se dedicam, e que ficam correndo atrás do prejuízo, e o cara tem um trabalho enorme, para conseguir correr atrás do prejuízo, porque ele não teve regularidade, daí ele perdeu a aula, não foi atrás da aula, daí ele não entende a aula que ele está lá vendo, daí ele tem que assistir, aula gravada, não tem gravada, daí ele pede o que o amigo anotou na aula, então o que acontece, esse cara vai ter muito mais trabalho, e o resultado final não vai ser tão bom, quanto aquele que teve regularidade, teve ritmo, repetição, é tão simples isso, eu faço sempre? Não, claro que eu não faço, não é uma coisa, eu acho que o ser humano, de uma maneira geral, ele não tem essa característica, de organização, de regularidade, de foco, a gente não tem, então a gente tem que ficar ouvindo aqui, o Smite aqui falando na live, falando, nossa, ele está certo, por que vocês estão me ouvindo? Porque eu já passei por isso, por isso que eu estou falando desse assunto, porque todo mundo tem esse problema, então essa questão de gerenciar o tempo, é algo universal, todo ser humano tem esse problema, quem não tem é uma exceção, está naquele 1% da população, que não tem esse problema, porque o resto tem, se combina uma coisa, e depois corre, se mata e atrasa, pessoal, e outra, às vezes a gente não conta ou não contabiliza o nosso tempo gasto em fenômenos que não estão sob nosso controle, fenômenos mesmo, de repente cai um temporal, ou acabou a bateria do carro, ou furou o pneu, ou sei lá, você pegou um ônibus e o ônibus quebrou, então sempre tem alguma coisa, ou alguém precisa de uma urgência de que você ajude, e você tem que ir na casa da pessoa, e aquilo que você ia fazer já não deu certo, então a gente costuma achar, a gente costuma organizar o nosso tempo, achando que a gente não vai ter nenhum obstáculo, nenhuma atividade extra, não vai ter nenhum encontro com parente, nenhum telefonema da tia, da mãe, nada, você acha que o teu tempo vai ser exatamente aquele que você previu no cronograma, então quando você criar um cronograma, que é tuas atividades, de acordo com o tempo, preveja sempre folgas, que você vai preencher, você vai ver que vai ser facinho de você preencher, mas preencha folgas generosas, entre as atividades, porque você sempre vai ter alguma coisa extra, que você vai ter que dar conta, e isso que entra extra, que você tem que dar conta, você tem que ter previsto já, no teu cronograma, isso aqui é uma dica para a vida de vocês, eu passei dos 50 e cansei de ficar tapando buraco, apagando incêndio, que a gente fala, ou tapando buraco, aquela história de que você, puta, mas eu não previ isso, como que não previu isso? Então aprendam com a experiência de alguém que já perdeu muito tempo por conta disso, por isso que eu estou aqui. Galera, obrigado pela presença de todo mundo aí, Ah, você é argentino? Legal, Mauro, argentino. Tenho vários amigos aí, já fui para a Argentina umas 15 vezes aí, pelo menos. Meu avô é uruguaio. Meu avô... É uma confusão, aquelas coisas de família, a gente tem um monte de parentes vindo de tudo que é canto do mundo, antepassados, então eu sou uma mistura. E meu avô, os pais vieram da Inglaterra e ele nasceu no Uruguai, então ele é uruguaio. Morou lá, passou a infância dele no Uruguai e na Argentina. Então, Montevidéu e Buenos Aires. Dom, então conta aí, faça uma pergunta, galera. Vamos lá, agora eu vou relaxar um pouquinho, tá? Já falei sobre eficiência, agora eu vou ter uma eficiência bebendo o mate aqui. Mauro, isto é um mate com xerba, yerba, uruguacha. Falar que nem os portenhos. E aqui no Brasil, claro, aqui no sul do Brasil toma-se muito chimarrão, né? É sul do Brasil, Uruguai e Argentina tem a erva mate como é uma característica cultural, faz parte da cultura. faz parte da cultura, né? É super enraizado na cultura local. Eu acho que Paraguai também tem, né? Paraguai, acho que eles também tomam mate. Paraguai, só estive uma vez. Paraguai, não conheço muito. Não, não, até que eu tenho bastante água aqui ainda, Dom. Estou tomando tão devagar hoje. Eu tomo mais rápido quando eu estou em live em conjunto com o Bola, porque daí o Bola fica falando enquanto ele está falando, eu estou fazendo barulho aqui, tomando chimarrão. Hoje, eu estou tomando mais devagar porque eu estou falando muito, né? Então, eu tomo menos. Sete. Pessoal, então, é isso. Eu vou encerrando porque já são 10h17. Pessoal, temos live de novo na segunda-feira e, é, cultural. Totalmente, né, Mauro? E na quarta-feira que vem, eu já vou adiantar o que a gente vai ter na live ao vivo. Live ao vivo. Falei errado. Na live Góticas ao vivo. É que eu ia falar Góticas ao vivo e falei só ao vivo. Eu tenho uma live que chama-se Góticas ao vivo, que é toda quarta-feira às 10h da manhã. Na próxima quarta-feira, eu vou mostrar para vocês os cinco tipos de Gótica que eu faço, tá? Então, quem estava querendo fazer Gótica aí? Vanchar. Vanchar. Apareça. Anota na agenda aí. Quarta-feira. Se você não aparecer, pega a gravação de quarta-feira, tá? Que daí na quarta-feira... Quero ver as frases de vocês, então. Salve, Emerson. Emerson. Estou finalizando. Pessoal, valeu, então. Até a próxima live. Bom fim de semana para vocês. Quem não viu e está curioso, assistiu a live. Vou deixar gravado aqui. Vanderlei. Falou, Vanderlei. Vanderlei. Beleza. Legal. Feito? Então, anote para quarta-feira que vem que eu vou estar mostrando aqui cinco tipos de Góticas. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui tem a Gótica primitiva, essa que está em cima, e embaixo a Gótica textura. Quadrata. A Gótica primitiva, tá? Ela tem alguns detalhes parecidos com a Carolinja e com a Fundamental, tá? Só que isso aqui é um S. A Gótica primitiva não usava esse tipo de S aqui, mas usava esse aqui, que parece um F, tá? Escritas. E aí, além da Gótica primitiva e da Gótica textura, eu vou mostrar a Gótica rotunda, a Fractur e a Bastarda. Acho que eu falei cinco, acho que foi cinco. Galera, até mais. Valeu, Dom. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana, galera. Valeu a presença aí. Valeu a presença aí, Mauro. Obrigado. Bete, obrigado pela presença também. Colhão Verde. Valeu, cara. Valeu por participar aí. Valeu. Arthur, Bete, Mauro. Até a próxima, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.